Existem, em cada um de nós, 12 áreas da vida. Há um tempo não nos permite falar de tudo. Falar de cinco áreas tem uma importância, uma base muito forte, que é casamento, filho, finanças, saúde e relacionamento intra e intrapessoal. Nós precisamos malhar esses músculos emocionais para que nós venhamos nos fortalecer, porque nunca se ouve isso. Nessa era digital, tanta informação, mas nunca se ouve alguém, tanta gente ansiosa e depressiva, que nunca se ouve tanto suicídio de jovens e de idosos. Parece meio fora de mão, idoso e jovens se julgados. O idoso porque, depois de ter feito muita coisa, descobriu que não fez sentido. E o jovem não está achando sentido. Nós vemos, em escasos, na cidade que moramos, de pessoas suicidando, gente tentando suicídio, pessoas depressivas, onde o Brasil é o quinto em depressão. E o primeiro em ansiedade, que é considerado hoje o mal do século. E nós precisamos trabalhar nessas áreas. Às vezes você fala, eu nem sabia que existia doze. Doze, você pode ser pleno nessas doze. Basta você ter conhecimento, ter dedicação. É como quem vai na academia malhar músculo físico. E, no princípio, dói, o músculo está parado. Todo músculo parado, quando começa a se movimentar, vai gerar uma dor. Mas aquela dor não gera muito tempo. Porque a dor é dizendo que aquela área só está fraca. E, uma das áreas, casamento, né? Talvez você fale, eu sou solteiro. Eu costumo falar que, na original, a palavra solteiro não é ser sozinho, é ser inteiro. E, muitas das pessoas não trabalham nessa área chamada casamento. Casamento é que nem uma empresa. Tem que ter investimento e manutenção. A usina para, uma vez por ano, para fazer manutenção. Para investir em maquinário, para investir em mão de obra, hora homem. Há um investimento porque, senão, ela não consegue rodar. Casamento é a mesma coisa. Se você não investir tempo, não investir dinheiro, não investir em conhecimento, daqui a pouco você recebe um aviso dizendo, divórcio. Aí você pensa que não nasce da noite para o dia. Ou você está todo dia se casando, ou todo dia se descasando. Aí, às vezes, você não resolve uma manutenção na sua casa e não resolve o problema. Você prefere ir para qualquer lugar menos para dentro de casa. Porque você, aí você pega essa fuga emocional e desconta na comida. E desconta no vício. Mas não tem coragem de peitar seu larido, da sua esposa e falar, vamos discutir a relação. Porque os fracos não têm coragem de fazer isso. Porque problema adiado é problema dobrado. É uma área fundamental. Observe que quando você não está vendo o casamento, você vem aqui e não vem trabalhar legal. Mas você não tem coragem de resolver esse problema. Aí, às vezes, você vem aqui e passa uma aparência para todo mundo. Se você deita e enrola. Até quando você vai dormir. Não tem como você mentir para você mesmo. Até quando você vai fugir dos problemas conjugais. Essa é uma área. Outra área, filhos. Não se cria, filho. É melhor criar gado. Filho, você tem que ser treinado. Mas não é criar gado. Você põe ele no vaso. Põe a ração. Põe um salzinho na grama. E deixa lá. Mas filho tem que ser treinado. Requer investimento. Requer tempo. Ah, mas dá trabalho? Dá trabalho. Tudo aquilo que é de valor vai dar trabalho. Nada que vim valor vai ser de graça. Vai ser barato. É lindo depois você ver seu filho galgando lugares altos. É lindo você ver. Mas ninguém sabe o investimento por trás. Ninguém sabe as noites que você teve que renunciar para investir nos seus filhos. Outra área, saúde. Como está a sua saúde? Como está a sua saúde física? Como está a sua saúde emocional? Como está a sua saúde espiritual, independente da religião que você acredite? Você precisa estar conectado com a fonte. Todo o rio desconectado da fonte, Valdeir, ele seca. Toda a árvore desconectada da raiz, ela morre. Você se conecta com a fonte daquele que te deu a vida. Daquele que fez com que você acordasse hoje, vivo. Não deixe o lugar que você está apagar a sua luz. Não deixe o lugar que você está apagar o seu brilho. Se você não se der o valor, ninguém vai te valorizar. Ninguém vai dar o valor que você merece se você mesmo não quiser saber o seu valor. Outra área que nós precisamos também trabalhar, finanças. Infelizmente, na nossa cultura brasileira, lá na nossa escola, na escolaridade, eu estou bem ensinado as finanças, como administrar finanças, uma educação financeira. Porque às vezes você tem até bem, mas você pode ver que não é nada. Se o seu salário fosse um balão de oxigênio, quantos dias duraria o seu balão de oxigênio? Talvez o fluxo de saída é maior do que o de entrada. Se está saindo muito, de entrada o corpo tem algo errado na saída. Porque às vezes, todo mundo quer ganhar bem. Mas quem não sabe administrar mil, não vai saber administrar um milhão. Só vai arrumar uma dívida maior. Mas é como você administra, como que você trabalha as suas finanças, como que você lidera a sua família, como que você lidera a sua casa. Porque existem três tipos de líderes. O ruim, o medíocre e o excelente. O medíocre é igual a qualquer um. Porque um líder medíocre, ele levanta até o muro que caiu, mas um líder excelente, ele não deixa o muro cair. Ele não tomba, mesmo que todos tomem, porque ele sabe que depende dele. Ele é o que dá o destino. Sabe por que existe muito essa briga de gênero? Porque não há direção e identidade. Você vê meninos pequenos trocando de sexo porque não tem identidade, porque não sabe quem são. Não receberam dentro dos seus lares, onde os líderes deveriam se posicionar dentro dos seus lares. Mas é melhor fugir, é melhor divorciar, é mais fácil pular do barco, é mais fácil abandonar o navio, é mais fácil retorceder. Todo rio tem um lugar chamado ponto sem retorno, que é o meio do rio, a força que você vai gastar para chegar do outro lado. É a mesma força que você gasta para voltar, mas você prefere voltar. Mas você não quer trabalhar o seu casamento, você não quer trabalhar seus filhos, você não quer trabalhar suas finanças, você não quer trabalhar sua saúde. E a quinta área, relacionamento. Como que você se relaciona com as pessoas? Você é uma pessoa nutridora ou você é uma pessoa tóxica? Você é uma pessoa que tem ácido na alma, você é uma pessoa que tem veneno na alma, veneno na língua. Você está sempre, você está viciado em falar mal de alguém. Você se alimenta dos erros dos outros. Você aponta um dedo, mas não estende a mão. É melhor falar mal do que falar, você precisa da minha ajuda? Gente, onde eu posso te ajudar a melhorar nisso? Mas é mais fácil eu ver o erro do Rafael Molar e sair espalhando para todo mundo. Porque me faz me sentir bem falar mal do Rael, mas eu não sou incapaz de falar, você precisa da minha ajuda? Tu vai ter trabalhando com o Rael, eu estava eu e ele com problema, lembra Rael? E a gente um ajudou o outro o ano inteirinho, um ajudando o outro. E foi algo sensacional. Você tem força para chamar alguém e dizer assim, eu preciso da sua ajuda ou eu posso te ajudar em alguma coisa? Mas às vezes o nosso orgulho nos impede de pedir ajuda. Todo mundo só fica sabendo quando tudo desmorona. Quando a família já acabou, quando já perdeu o casamento e teve que vender a casa mais barato para dividir bens. E tudo que você construiu foi destruído porque você foi incapaz de ir perceber o perigo antes. É algo que é muito falado nos DDS, você não teve percepção, você não teve percepção aqui, para ver o perigo entrando. Para ver que estava entrando droga na sua casa e você não viu. Para ver que estava entrando alguém na sua casa e você não teve percepção. Eu queria hoje que você saísse daqui querendo trabalhar essas áreas da sua vida. porque todos nós precisamos em algum lugar melhorar, melhorar em alguma área. Não deixe acontecer o pior para que você venha lutar. Não se prepare em guerra no tempo da guerra, se prepare em guerra no tempo de paz. Aí sim você vai se preparar. Eu lembro muito bem de uma história que eu vi que aconteceu em 1889. Onde um pai falou assim para o filho, filho, isso aconteceu, não importa o que aconteceu, sempre lutar com você. E esse menino foi para a escola e teve um terremoto e a escola caiu. E algumas pessoas ficaram salvas e ninguém achava essas pessoas, ninguém achava. E esse pai desesperado chegou no lugar, o bombeiro queria impedir e ele começou com as mãos tirar as pedras que estavam. E ele levou 33 horas. Chegando perto, a professora com os alunos perto e o menino gritou, papai? E ele gritou, filho, é você. E aí começou a tirar e salvou. E aí a professora falou, como você sabia que era seu pai? Porque ele me fez uma promessa. Que não importa que acontecesse. Ele ia sempre estar ali. Os seus filhos precisam de você. A sua filha, os seus pais também. O seu casamento. Ei, é muito mais do que pôr comida na mesa. É muito mais do que voltar vivo para casa. É muito mais do que existir. É a sua vida fazer sentido para alguém. É a sua vida fazer diferença na vida de alguém. Um dia você vai embora dessa usina para algum lugar melhor ou pior. Mas alguém vai dizer assim, A vida dele levou a minha vida. A vida do Brito fez sentido na minha vida. A vida dela fez sentido. A sua vida precisa fazer sentido na vida de alguém. Você fica com essa palavra. Guarde ela no seu coração. E que Deus abençoe. A vida dela faz sentido. Obrigado.